Música O objetivo dessa exposição é trazer o clima, o ambiente do carnaval de Pernambuco aqui para Brasília, assim, é um projeto que já tem muitos anos e, assim, agora com a parceria do Liberty Mall a gente conseguiu colocar em prática esse projeto, que é a ideia de pegar um pedacinho do carnaval de Pernambuco dos principais carnavais de Pernambuco e trazer aqui para Brasília Como o shopping tem um viés cultural, nós quisemos trazer a cultura de Recife, a cultura do Pernambuco do carnaval de Pernambuco para cá, para poder mostrar para a população de Brasília sobre essa cultura deles, né, do carnaval em Pernambuco Essa exposição eu trouxe como destaque os três maiores carnavais de Pernambuco que é o Galo da Madrugada, que começou como um bloco de rua em Recife, nos bairros de São José E, assim, foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou a mover mais de um milhão de pessoas O segundo maior carnaval que é Olinda, assim, são as ruas de Olinda, as ladeiras de Olinda que também envolvem vários blocos todos os dias, descendo e subindo as ladeiras Então eu fiz um segundo recorte desse carnaval E do terceiro maior carnaval de Pernambuco, que é o carnaval de Bezerros Que é uma cidade pequenininha, próxima de Recife, que tem 60 mil habitantes E na época do carnaval, ela chega a ter 600 mil pessoas A exposição fica até o próximo dia 22, tá? Ela está acontecendo de 10 às 22 horas, no horário de funcionamento do shopping E maiores informações podem ser obtidas no nosso site, no libertimol.com.br Quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no site www.lilafotografia.com.br Aí lá tem mais do meu trabalho de fotografia também